Você já ouviu falar da palavra adaptógeno? Esta palavra tornou-se comum no mundo da alimentação saudável e da fitoterapia. O termo refere-se a plantas não tóxicas que são comercializadas ou como suplemento, ou como chá, ou mesmo como alimento para ajudar o corpo a resistir ao estresse, seja ele físico, químico ou biológico. Vamos falar de algumas dessas plantas. Ervas e raízes com função adaptógena têm sido utilizadas há séculos nas tradições de cura chinesa e ayurvédica. Agora, o Ocidente também passa a interessar-se por pesquisas nessa área. Além disso, neste ano, com a pandemia, a saúde mental de muitas pessoas deteriorou-se. Por isso, estratégias de alívio do estresse são muito importantes, incluem, claro, atividade física, sono adequado, tempo na natureza, tempo com as pessoas que amamos. Além disso, podemos utilizar as plantas com efeito adaptógeno. O alívio do estresse, nesse caso, ocorre pela inibição de vias metabólicas relacionadas ao aumento dos radicais livres, relacionadas ao estresse oxidativo. Com essa inibição, a melhora do sistema imuninato, aumento dos efeitos calmantes e mesmo antidepressivos, além de uma melhora na função cognitiva. Muitas plantas são citadas na literatura como adaptógenas. Esta tabela traz mais de 70 plantas, como a bacopa monieri, a centelha asiática, a cúrcuma longa, a glicerisina glabra, o hipéricum perfuratum, moros alba, mucuna pruriens, ginseng, paulínia cupana cunfi, fáfia, rodiola rósia, sálvia, escutelária, baicalensis, guitânia sonífera, dentre outras. No Brasil, a rodiola rósia e a ashwagandha são duas das plantas bastante prescritas por nutricionistas da área de fitoterapia. O uso é de duas a quatro semanas, em dosagens adequadas, porque elas podem ter efeitos colaterais em grandes dosagens e por longo tempo, como aumento do cortisol e queda da testosterona. Assim, estas plantas devem ser intercaladas entre si e ainda com outras, como o gengibre, a bacopa monieri, a cúrcuma, o alho, dentre tantas outras possibilidades citadas na tabela acima. Na medicina ayurvédica, um outro adaptógeno bastante utilizado é o trifala, produzido a partir de uma combinação de três frutas amargas indianas, que têm propriedades antioxidantes. Essas frutas são amalaque, bibitaki e haritaki. E pesquisas mostram a atividade anticancerígena do trifala, que possui uma grande capacidade de sequestrar radicais livres, além de modular genes, proteger telômeros e ter propriedades anti-envelhecimento. No Brasil, existem tantas outras frutas, uma variedade muito grande, que também possuem muitos fitoquímicos, muitas vitaminas, muitos minerais, com grande capacidade também de sequestramento de radicais livres. O açaí, por exemplo, é maravilhoso nesse sentido. Assim como a uva roxa, a ameixa, a amora, a romã, o morango e mesmo a maçã com casca. Eu tenho dois cursos no meu site, um sobre fitoterapia e outro sobre medicina ayurvédica, se você quiser se aprofundar sobre estes temas.